Fala galera, estamos aqui The Carnotauro, eu e um amigo aqui tá comigo. A gente tá tentando encontrar um laguinho, acredito que aqui na frente tenha. Vamos ver se a gente vai conseguir localizar também alguns herbívoros para a gente capturá-los e saciar a nossa fome que a gente ainda não tá. Então por enquanto a gente só vai passar e averiguar mesmo o local, ver se tem alguma coisa pra gente comer e sei lá. De repente procurar uma fêmea até pra fazer um ninho. É que eu e meu amigo aqui a gente é macho, então não vai rolar. Desculpa aí amigão, não vai rolar. Falou comigo? Não, gracinha. Vamos lá, vamos lá. Eu também não quero fazer muito grunhido e barulho porque a gente pode acabar assustando esses herbívoros que a gente pode encontrar. Se eles estiverem na redondeza ou também atraindo algum carnívoro. Opa, é meio perigoso a gente passar por aqui também porque pode ter qualquer dinossauro escondido. Tipo, o dinossauro da grande porte ou médio escondido nessas árvores. É difícil de ver, olha só isso aqui. Olha, alguém quer fazer uma mágica, eu vou fazer tudo desaparecer. E aí, bro? O que é que tu acha? Aí, tá seguro ou não? Eu acho que não. Tá, vamos lá, vamos correr um pouquinho? Vamos acelerar? Aqui na frente que é o lago. Vamos ver? Eu tenho quase certeza que provavelmente... Quase certeza que provavelmente... Deve ter algum carnívoro aqui. Por que que eu acho isso? Esse lago é bastante utilizado por vários tipos de dinossauro. Ó, ali ó. Falei? Tem um ali. Vamos ver se tem outro. Eu acho que é um sucumimos até. Ou um bariões... Ah, não, sucumimo. Sucumimo. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha mais pra cá. Por enquanto só tem um sucumimo ali. Ele até já viu a gente, ó. Correu pra... Caraca. Caraca, o cara sumiu. Entrou pra dentro da água e sumiu. Uma tádiva dos ninjas. Ele tá ameaçando, mas... Eu não quero caçar ele. Eu quero ver se tem alguma coisa a mais. Ali em cima não tem nada. Tá, pra cá não tem nada também. Relaxa isso, cumão. Fica tranquilo. A gente não quer te caçar. Tá, beleza. Não tem nada. É só esses sucumimos aqui mesmo. Como eu havia falado antes... Geralmente tem bastante... Que isso? Caraca, achei que os sucumimos estavam vindo pra cima. Ah não, mas ele tá vindo, olha ali, ó. Deixa eu me afastar um pouco, senão... Ele vai pegar a gente desprevenida. Pronto, aqui tá bom. Aí, ó. Sentou lá de novo. Pode ficar tranquilo. Vem pro Fute, vem. Bom, como eu havia falado antes, a gente pode encontrar tanto carnívoro quanto herbívoro. Eu supus que poderia ter algum carnívoro aqui. Porque como eu falei, esse lago é bastante utilizado por herbívoros. Só que agora aqui não tem nenhum herbívoro. Provavelmente esse sucumimos aí assustou eles. Sei lá. Boa, sucumimos. Boa. Olha o que você fez. Assustou a nossa refeição. E ele tá nervoso, ó. Ah, dá pra ver que ele é bastante territorial. De fato, ele deve ter expulsado. Vai ficar ameaçando? Ah, não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Aí, ó. Ô, 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 ô. Toma essa. Toma essa. Acertei? Acho que eu errei as duas. Não acredito. Olha só, olha só. Vai tomar uma mordida pelas costas ali do outro. Ah, quase mordi. Caraca, eu acho que pegou. Não, não pegou. Vai, vai, vai. Morde, morde. Boa. Aí, aí, ó. Vai tomar, vai tomar. Vai tomar. Ah, quase me pegou. Não. Nossa, tomei. Ih, eu não tinha como girar, galera. Eu girei pro lado errado. Deixa eu me afastar bastante agora. Ele tá brincando lá com outro, olha só. Lá tá ele, ó. Vou ficar aqui escondido. Eu tenho que cuidar pra não ter... Caraca, ele gritou muito. Eu acho que provavelmente vai vir alguma coisa. Ó. Giga, velho. Só foi eu falar. Giganotossauro. Ó, o Karno ainda tá lutando. Nossa, eu que hateei, galera. Eu admito. Eu dobrei pro lado errado ali, e aí a curva do Karno é difícil, demorada. E aí já era. Aham. Caraca, tô tela 2 já. Vem, Karninho. Tô aqui, ó. Vou dar um grunhido pra ele. Aí, me achou. Perfeito. Vamos ficar aqui deitado um pouco. Recuperando. E chegou um Giganotossauro. Eu falei que era bastante usado, tanto por carnívoros quanto herbívoros. Só que agora tá chegando bastante carnívoros. Lá tá ele, ó. Ele tá agachado. Tá caçando. Eu espero que ele não veja a gente. O que eu duvido muito. A gente tá escondido aqui em cima. Então. Ele tá lutando com o Sukumimo ali. Ó, ele tá caçando. Tá procurando. Tá, ele não sabe que a gente tá aqui. Então a gente tem essa vantagem. Quer dizer, ele pode ter escutado a gente, mas... Ó, ele tá aí. Aí, vai pra cima do Sukumimo. Perfeito. Aí, ó. Cata o Sukumimo na porrada. Pode catar. Enquanto isso, a gente fica aqui, ó. Ih, pegou. Quase pegou, quase. Passou perto essa. Tá, vamos ficar aqui deitado por enquanto. Ih, rapaz. O Giga tá vindo pra cá. Ih, rapaz. O Giga tá vindo pra cá. E passou agora o meu sangramento. Eu vou me levantar e me agachar rapidinho. Secaça, secaça, secaça. Aí, ó. Tá, ele não viu, ele não viu. Vamos lá, vamos na manha. Caraca, ele tá passando muito aqui do lado. Ele olhou pra esquerda. Ele tá olhando pro outro lado. Que sorte, ele tá olhando pro outro lado, véi. Olha só. Ih, ele parou. Ah, ele tá escutando aqui. Oh! O diabo será top se ele... Ih, foi pra cima do diabo. Correu, diabo. Sorte nossa, né? Sorte nossa. Vamos por aqui. Vamos se afastar bastante. Aí, ó. Chega. Não quero mais treta. Não com o Sukumimos e depois esse Giga aí. Pronto, consegui subir. Bora, vamos se afastar. Corre, galera. Corre. Meu amigo tá vindo? Tá vindo. Perfeito. Vamos se afastar daqui. Bora, bora. Agora eu tô aliviado. Mais tarde. A gente chegou até um local onde tem alguns Galimimos. Olha só. E eu tô morrendo de fome. Muita fome. A gente já conseguiu tomar água antes de chegar aqui. Então tá tranquilo isso. O problema mesmo é a fome. E conseguimos, pela nossa sorte, achar aqui o grupo de Galimimos. Também ali, ó. Eu não sei quantos são, mas eu acho que só são esses dois. A gente tá aqui há um tempinho já. E não vimos nem... Eu acho que não tem mais nenhum. Sei lá. Vamos pelo canto aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar eles. Os prevenidos. Olha só. Bora, bora. Nosso amigo tá aqui atrás, tá? Aí. Beleza. Conseguimos chegar aqui, ó. Eles tão dando os grunidinhos deles. Mal sabem que a gente vai dar um bote. Hoje eu vim aqui fazer uma mágica. Devagar. Ali, ó. Foi, 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 foi. Vai, vai, vai. Peguei. Ah, como eu peguei, velho. Ah, quase pegou. Vai atrás ele. Não deixa ele fugir. Não deixa ele fugir. Ah, tu é nosso. Esse azulzinho aí mesmo. Toma. Mordi. Consegui acertar. Foi pego, será? Aí, ó. Foi pego. Muito bom. Excelente. Ah, vai pra lá. Vai pra lá. O outro querendo dar chute na gente. Vai pra lá, Galimimos. Eu acho que ele ficou bolado que a gente caçou o amigo dele. Ah, vou dar uma mordida. Já era. Vem aqui. Ah, agora tu vai ver. Ah, agora tu vai ver. Copa aqui. Ah, copa aqui. Ah, copa aqui. Ah, volta aqui. Volta aqui. Legal que eu tô caçando ele, mas eu já tenho comida, né? Só pra assustar. Isso, vai pra lá. Pronto. Vamos voltar aqui. Ah, não. É sério? O cara já comeu? Eu nem comi nada. O que que... Ah, vem aqui. Vai ser tu então. Tá, passa. Pra que fazer isso, amigo? Eu fui ferro pra comer. Eita, peraí. Olha lá. Tem outro Galimimos. Ah, tinha um três. Tinha um três Galimimos. Bora atrás, bora atrás. O outro tava escondido. Aí, na hora que eu passei, provavelmente ele se levantou. Olha só. Tinha três Galimimos, na real. Aí, ó. Toma. Olha o outro ali querendo chutar. Isso aí, ameaça ele. O copo pegou ainda. Então, eu vou comer. Porque eu tô com muita fome. Não vou brincar dessa vez. É, pelo menos nosso amigo agora, ele deixou essa carcaça pra gente. Em vez de comer tudo. Pelo menos isso. Aí, ó. Pronto. É, recuperei um pouco. Vamos ver onde é que tá nosso amigo. Cadê você? Vou dar uns gritos. Ah, lá tá ele. Perfeito. Aqui, ó. Pronto. E aí, bro? Infelizmente, aquela comida não deu nada. Nem encheu. E o outro Galimimos foi embora. Beleza, né? Tá, vamos sair pra cá. Vamos procurar outro território. A gente estava andando aqui bem de boa. E olha só. A carcaça do Galimimos. Daquele que a gente tava seguindo. Porque eram três, né? E vamos comer. Tá aqui, vamos comer. Ele deve ter caído, provavelmente. Ah, vá. Óbvio, né? Não sei bem que ele pode ter morrido de sangramento. Nem ter caído, mas sim... Falecido, né? Deve ter sangramento. Que o Karno, provavelmente, deve ter acertado. Não sei se ele acertou. Você acertou, amigo? É claro. Acertou? É, ele falou que sim. Ih, rapaz, peraí. Opa. Tem um centungossauros ali, ó. Um tá... Oh, utilizou o faro. Ih, rapaz, ele vai utilizar o faro e vai ver a gente. Ah, se bem que a gente não precisa mostrar hostilidade pra ele, a gente tá de boa, porque caçar chante vai ser sinistro. Ih, já tá ameaçando. Eles estavam bem aqui embaixo. Eu nem vi eles. Me dá amizade. Calma, amigo, amigo, amigo. 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 Eita. É amigo, relaxa. É amigo. Olha só, tem uma pedrinha aqui. Eu vou ficar nela. Beleza. Vou ficar aqui. Olha, eu vou deitar agora. Pronto. A gente descansa e depois procuramos mais alimento. Mas bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Não esquece de seguir os links que estão na descrição e também no tópico fixo. E vamos dizer tchau, tchau pra aqueles xantungossauros lá, indo embora. Vamos dar um grito aqui, ó. Fui! E aí E aí E aí E aí